Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês mais um vídeo de Pokéball Champion, moleque E mano, deixa eu só sair dessa batalha de feira mãe aqui E mano, se você gosta dessa série já deixa aquele like boladão Não se esquece de deixar aquele like porque isso ajuda pra caramba E também não esqueça de clicar no botãozinho da notificação que é o sininho Pra você não estar perdendo o deem o vídeo meu, beleza? Será que a gente consegue tacar Pokéball lá? Nossa, não Eu queria lutar com aquele Pokéball raro Enfim, então não esqueça de estar fazendo isso pra não estar perdendo nenhum vídeo meu, beleza? E se eu estiver fazendo esse episódio mesmo, até esqueci mano Rapaz do céu, fugiu da cabeça Ah, lembrei Nesse aqui eu vou mostrar pra vocês o famoso e o único time anti-lendários Mano, esse time aqui eu tô trabalhando já um tempinho nele Que eu tô tentando encaixar ele no Pixelmon Eu não... Tá indo, tá indo, tá indo Ainda tem mais alguns outros Pokémons que eu devo fazer Pra finalmente ter sim um time anti-lendário Vai ser um ou dois times Porque vai depender de quem eu vou contra Porque quem não sabe o Pokémons Champion Depois que você não entra na liga É feito uma chave E lá você sabe com quem vai contra Então com isso eu tenho que me basear mais ou menos sobre os Pokémons dele Que mais ou menos eu sei decor o Pokémons de Tipo, de cada um De cada um que eles gostam, né? Sempre tem alguém que tem um Pokémons preferido E alguns Pokémons que eu já vi por aqui na série E essas coisas Então eu me baseio ali E com isso eu me baseio o Pokémons que eu devo utilizar Pra não ter nenhuma surpresa Então é mais ou menos assim que funciona o negócio aqui comigo Então, tipo Deixa eu só achar aqui É... O NPC Eu não sei Como que não para? Deixa eu ver, tem um cavalito branco Eu acho que é pra cá Eu tenho que achar aqui os PCzinho Pra eu mostrar que lá tem mais Pokémons Porque aqui, como vocês podem ver Eu já tinha mais Starmire Nível 100 Porque é muito fácil, pá Porque eu fico lá naquele treinador lá onde dá a Red Candy Eu fico lá Ganho, 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 ganho E... É bem fácil Nossa, tá muito mais rápido pra tirar os Pokémons de você Minha Tokis ainda não deixei nível 100 Eu vou lutar depois ali com ele de novo ali pra pegar Pra tirar nível 100 Acho que eu não vou nem precisar das... Das Red Candy Eu acho que já com isso eu já fico nível 100 Só que uma batalhinha lá É... Deixa eu ver aqui Eu tenho muitos Pokémon aqui pra deixar forte ainda Tem a minha Milotic Minha Milotic É... Eu não sei se eu vou... Eu vou tirar o Round Down daqui E vou pôr a Milotic Por quê? Porque nós vai lutar contra hoje mais um treinador Pra nós testar esse time antilendário mesmo Pra ver se tá bala Que eu tenho que testar alguns Pokémon aqui pra ver se tá bala Eu não sei como é que tá esses Pokémon não Na realidade eu não tenho muita ideia de como ele está Deixa eu pegar minha Tokis aqui Porque eu quero ir lá naquele treinador Onde nós levou uma sarrada Aquele treinador da filha da mãe Que me espancou Basicamente É... Aquele treinador de água Eu quero ver se nós já peita ele Por enquanto ele é o único treinador assim Na minha cabeça que Ia ser um treinador mais difícil nesse caso né No meu ponto de vista Mas eu não sei né Tem tanto treinador aí Eu não sei onde tá todos os treinadores Só sei onde tá alguns Eu sei que tem um aqui na água aqui Que não vai arrebentar ele Nossa eu caí Muito Ah não consegui Ah tá Vamos ter que ir nadando Tem que ir nadando Porque eu não tô com nenhum Nenhum Pokémon aquático Que dá pra montar nele Não tem problema Não tem problema né Vai nadando Será que eu consigo Não vai Ahn Deixa eu Nossa agora Olha lá Vem cá Toque Kiss Toque Kiss Não 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 fica na água Será que eu consigo Montar nela sem Sem cair Hum Não dá mano Não dá velho Eu tenho uma raiva disso cara Nada a ver Beleza galera Vamos pro duelo aqui então Vambora É Eu não sei muito bem Que Pokémon posso começar mano Eu tô pensando em começar com a Toque Só que eu acho que ela vai levar Hit Kill Porque mano Eu não tô confiante nela velho É Imaginava mesmo Ela não vai conseguir peitar Esses Pokémon que ela vai levar muito dano Muito dano mesmo Não adianta Não adianta eu querer tacar ela Porque ela não aguenta velho Ela não aguenta Ela realmente ela Morre Com dois hits Tá Não tem como utilizar ela É Eu não sei que Pokémon utilizar mano Nessa parte aqui eu realmente não sei O que fazer Suicune Será que o Porgon Porgon não Vamos tentar aqui Sarmine Será que o Sarmine Ele vai conseguir dar um Um bom trampo O problema é que o Sarmine Ele Olha Vamos só recuperar minha vida aqui Pra ver se eu Levo menos dano Não mano Não levo menos dano que isso Isso é chato Então eu vou ter que trocar Para e Pokémon Não adianta eu ficar com o Sarmine Ah O Millard que ele é um Pokémon Que eu sei que ele aguenta É Ele é um Pokémon realmente Forte Beleza Já deixou queimando Deixa eu dar um Um Recover aqui Pra ficar suavão Recover Beleza É Vamos dar aqui então Mais um Ah Esse aqui eu já vou Conseguir eliminar Beleza Vou dar aqui mais um Recover E ele vai morrer No Burn Agora vamos ver Não Caiogue Caiogue vai hitkill Não Não levei hitkill Beleza Nossa Cheguei queimado Sacou Não Morri Beleza Não tem problema Aqui o que a gente pode fazer Posso jogar o Gengar aqui Posso jogar o Gengar E o Porygon Só que o Porygon Eu não vou dar hitkill Também Não adianta Porque esse Caiogue aqui é monstro Caiogrão O Gengar eu posso eliminar De boa Fácil e easy Com o Gengar Não Vamos tentar aqui Vamos usar o Porygon Vamos ver o que eu consigo fazer com o Thunder Olha isso mano Ele já eliminou o meu Não Não tem escolha A não ser de tacar o Gengar E dar um destino Não dá Não dá Realmente não dá Agora eu venho aqui E vou ter que fazer uma coisa diferente aqui Aqui no Coisa Meu Max Revive Eu não queria gastar Mas eu vou gastar Vou reviver isso aqui É Tá Esse Blastoide Vou dar um hand dance Nossa Critou mano Os golpes Só critem em mim Fico bolado com isso Só critem em mim Essas coisas Eu não dou dano nele Gente Só queria dar dano nele Não Vou reparar minha vida Aqui também Vou usar o Swamp Para recuperar Tá bom Vou usar o Swamp Para recuperar Para outro Pokémon meu O Gengar O Gengar Eu sei que sempre vou conseguir Eliminar um Vou buscar o Milod Milod Também vou usar aqui Para reviver Outro Pokémon meu Não tem mesmo Vou usar aqui Patear Full Life ainda Eu sou bem desse Agora o negócio vai ficar louco Toma Vou recuperar minha vida Eu não consegui dar dano nele Então vou tocar um surf Então Por que eu não estou A dano não Pô Blastoise É parrudão mesmo Deixa eu ver O que eu consigo fazer Aqui Beleza Ficou pegando fogo Recover Não vou morrer Não Beleza Vou usar o recover Meu parça Pô Tio usaram o recover Tio Ai Quer ver que esse cara Usou alguma coisa Para eu não Ah Filho da mãe Ele deve ter usado Alguma coisinha Que eu não posso usar Mas não tem problema Não veio ao caso agora Então vamos usar isso aqui É Vai morrer no burn Beleza Vaporeon Vaporeon vai me dar hit kill Né Não Mas eu também Eu não estou Eu não estou conseguindo Dar dano Olha lá Véi Não O que aconteceu Com o Nossa beleza Deixei congelado Que sorte Mas o que está acontecendo Que eu ando dando Eu não Eu sério Nossa Vaporeon Na boa Vaporeon Vai Tchau Tchau Vaporeon Sério Sério Tchau mesmo Não estou aguentando mais Esses Pokémon não Não estou aguentando mais Esses Pokémon não Sério Não estou aguentando Não estou aguentando Esses Pokémon não Mano Vai começar a armar Ele consegue fazer alguma coisa Mano Eu vou Vou dar de novo Vou reviver de novo Aqui meu Poregon Meu Poregon Fazer o que Com o Poregon Vem aqui Vou dar um Revive Aqui Nossa mano Esse aqui está sendo o treinador Mais difícil que tem Véi Só se o Gary Está tudo zoado Bugado Está errando os golpes Sei lá o que está acontecendo Vou atacar aqui Espero que não me acerva Vou dar um whiz Nest Explode Beleza Errou o golpe Porque eu sou voador Nest Explode Nest Explode Só para ele ficar ligado Vou dar um Baton Bass Vou dar um Baton Bass Nesse aqui Nossa eu fiz errado Não tem problema Nossa eu estou usando muita coisa Mas esse aqui está sendo muito difícil Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Vou dar um Thunder E ele vai morrer Beleza Aqui eu posso dar um Thunder também Eu não sei se eu vou atacar primeiro Taquei primeiro Boa Conseguimos Nossa maluco Caraca Voltando Coisa que ele dá Velho Gostei desse treinador Gostei mesmo Na moral Beleza Vamos Cara eu estou muito feliz De ter conseguido isso aqui Deixa eu arrumar isso aqui Mano Foi muito difícil Cara Velho Que treinador Cara eu nunca gastei tanta coisa Para conseguir ganhar de um treinador Mano Mano Que treinador hard Velho Esse nosso time aqui Tá bom mesmo então Caraca Esse aqui é um time Anti-lendário Meu par Você respeita E tem mais alguns outros pokémon Que eu preciso treinar ainda Que não é só esse não Tem muita coisa ainda Que eu preciso fazer Tem uns outros pokémon Que eu quero treinar E eu também quero Que vocês deixem aí No comentário O pokémon que vocês querem que eu faça Para eu ver Eu vou ver se é bom Primeiramente Eu vou analisar Porque as vezes não é muito bom No Pixelmon As vezes não é muito bom Então não compensa muito Ele estar fazendo Que é meio que Perca de tempo Mas deixa aí mano Deixa aí nos comentários Que com certeza Eu vou dar uma olhadinha E vou ver E se for interessante É óbvio Obviamente Que eu venho estar trazendo Para vocês Porque mano É muito legal fazer Tipo um pokémon Que vocês pedem E eu faço Nossa mano A galera realmente Entende Ou quer aprender Essas coisas É muito bacana Eu acho muito bacana Da parte de vocês É um jeito De eu ficar mais próximo De vocês também Um jeito assim É muito legal mesmo E tipo Tem uns outros pokémon Que eu quero fazer aí Mas eu vou deixar em segredo Deixa aí nos comentários Qual pokémon você acha Que é o que eu pretendo fazer Que vai ser o nosso próximo pokémon Que nós vamos upar Lembrando que eu tenho Esse pokémon já comigo Vocês sabem Eu já capturei em vídeo Eu já evolui em vídeo Ele tá aí guardadinho Só esperando Para nós Dar um grau nele Mano Eu acho que ele vai ficar bom Acho que ele vai ficar monstro Vai ficar monstrão Eu não sei No meu ponto de vista Ele vai ficar Agora se ele não ficar Aí acedou Mas eu só preciso vir aqui Na verdade Eu vim com o pokémon errado Porque na verdade Eu tinha que Bem que tem um PC aqui Porque aqui tem Outro pokémon nosso Que nós usa bastante Para acabar com esses Esse pokémon feio Deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui Beleza Nós usa aqui O nosso querido Round Down Meu parça Esse pokémon aqui Que não tem como Ele humilha todos Facilmente Mano Eu gosto Nossa Estou gostando muito Do pokémon aqui Deixa eu já vir aqui Já que é suavão Essa parte aqui Para mim mesmo Esse aqui Esse Mewtwo Não é de nada Não é de nada Esse Mewtwo Não é de nada Izão 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 Mas é isso aí galera Espero do fundo Que vocês tenham gostado Eu vou estar lutando aqui Contra esse Mewtwo Aqui só para Para eu pegar O nosso Deixar o nosso Pokémonzinho ali Nível 100 Que eu vou ganhar 4 Harry Candy aqui Ganhando 4 Harry Candy Já vou deixar o meu pokémon Boladão ali É nível 100 Que é Tokis Que acho que é o único pokémon Que falta Aí depois a gente já tenta Os nossos outros pokémon Para deixar o nível 100 Que também não vai ser muito difícil Não vai ser muito demorado Porque tem esses outros aqui Que é muito fácil Estar upando Tá ligado É muito rápido Mano Eu gosto pra caramba Isso aqui Porque é muito rápido Para estar upando Sério É muito rápido mesmo Tipo Ganha muito XP Ganha muito XP mesmo Deixa eu só destruir aqui Para vocês verem Como nós é bom Destruir isso aqui também Enfim Você pode atacar Que não é hit kill Não acerta Não tem Pronto Beleza Conseguimos aqui 4 Deixa eu deixar a nossa Togekiss nível 100 Boladona Porque ela merece Ela merece Mesmo que ela não Tá ajudando tanto nós Sim Mas ela já ajudou Em outra coisa Ela vai ajudar Eu tenho certeza Nisso Ela vai ajudar Ela merece ficar nível 100 Porque ela é muito fofinha Muito bonitinha E beleza Ela tá nível 100 já É isso aí Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like Não se esqueça de se inscrever No canal Confira os outros vídeos Que vai estar aparecendo aí E é isso aí Do fundo do coração Eu vou nessa Falou E fui